A grande diferença da posse e da propriedade é que a posse é uma situação, você comprou, você entrou no imóvel, então você tem a posse. Toda vez que você tem um imóvel irregular, você tem a posse. Compra através de contrato de gaveta, através de uma seção de direitos ser editável, seção de direitos possessórios, uma escritura pública que não foi registrada, qualquer documento que não seja a certidão de matrícula é posse, não é propriedade. O único documento que prova a propriedade é a certidão de propriedade, a matrícula, a transcrição. O uso do capião é um meio que eu tenho, uma ferramenta para transformar posse em propriedade. Quando eu tenho os requisitos posse, mas pacífico, eu consigo, através do uso do capião, transformar o possuidor, ele ou ela, em proprietário. Então essa é a grande vantagem do uso do capião. Lembrando que o capião também pode ser usado para outros fins, como um guarda-chuva, um escudo protetor, suma 237, para unificar ou desmembrar uma área também, tá bom?